olá pessoal tudo certo então queria mostrar pra vocês aqui ó uma ferramenta chamada audimap.co o que é? é uma ferramenta em que você consegue pegar o seu texto e transformar num áudio oi? desculpa eu não entendi aqui ó o propósito deles aqui ó 25% da população brasileira tem alguma defesa nessa divisão então o áudio seria melhor apresenta presbiopia os brasileiros apontam falta de tempo pra barreira de ler não leia ouça lá 25% analfabetos do brasil então você tá aumentando você instalando esse sistema ah não é meu não tô ganhando dinheiro com isso é que eu vi num site grande achei super interessante a ideia implementei funcionou no conteúdo animal e eu queria mostrar pra vocês quer ver? você vai entrar aqui instale agora vai tem a versão gratuita pra quem tem até 70 mil paid views por mês aí tem um plano pago aqui aí vai depender muito do tamanho do seu site ou se você quer implementar pra várias do seu site que aí aumenta passa dos 70 mil tem um plano pago não precisa de cartão de crédito não precisa de nada pra lá player exclusivo leitura inteligente controle teclado tem anúncios em áudio e banner no player eu acho que pelo serviço que eu tô testando agora tá dia 29 de janeiro de 2019 olha lá pra sites que publicam 150 mil caracteres mês média 60 mês é 150 mil ou 60 meses coleguinha? bom isso não importa o que que vai acontecer? você vai instalar você vai receber um código html você vai jogar esse código dentro do seu site seja wordpress seja jumla seja no meu caso aqui php puro com mysql você vai jogar entre o título do seu texto e o texto em si vamos mostrar como é que faz aqui ó estamos aqui ó está entre o título aqui vamos ouvir ó tem um monte de informação aqui blá 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 certo? chamando que meu conteúdo no meu site tem blá 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 que horror mas vambora? vamos então vamos ouvir cavalos éguas cavalas equinos muars burros e mulas raças e espécies home pay de raças e espécies cavalos o cavalo do latim cabalo é um mamífero hipomorfo da ordem dos ungulados uma das três subespécies modernas da espécie ecosferos a denominação para as fêmeas é égua para os machos não castrados garanhão e para os filhotes potro são membro da mesma família dos asnos e das zibras a dos equidios dependem da velocidade para escapar de predadores são animais sociais que vivem em grupos liderados por matriarcas os cavalos usam uma elaborada linguagem corporal para comunicar uns com os outros a qual os humanos podem aprender a compreender para melhorar a comunicação com esses animais certo seu tempo de vida varia de vinte e cinco e isso sucessivamente então você está aumentando eu já vi alguns sistemas anteriores tentei instalar no conteúdo animal não deu conta muito problema ou pararam o serviço tomara que esse aldima continue aqui eu estou com uns problemas não vem aqui tá então aqui ó cavalos ampormilgoas cavalas equinos burros e mulas raças e espécies home page raças e espécies ah ó história estes cavalos de desporto e de lazer devem o seu nome a linhagem turquimena de cavalos dos nômadas tic nem obstante as temperaturas extremas das esteps e dos disetos do turquimena estão no verão e no inverno os cavalos dourados da referida tribo andavam cobertos com manutas durante todo o ano ainda hoje no seu país de origem o acautec é por vezes coberto com sete manutas tradicionais cada uma com um nome diferente é óbvio que estes cavalos podem andar sem estas manutas de protecção tal como acontecia com o cavalo árabe então tá procurando uma ferramenta não tô ganhando nada com isso não é publi não é conteúdo pago não é nada eu tô realmente pensando em aumentar o número de pessoas no meu site passar o conteúdo do site para o maior número de pessoas e basicamente eu não estou passando o meu conteúdo até 5 minutos atrás para cegos ou pessoas com presbiopia com problemas de visão e não tem condições de atualizar o óculos ou não tem condições de ter óculos ou tem uma doença que deixa cego ou muito idosos pronto eles vão aqui e vão ler então vou conseguir transmitir transmitir o meu conteúdo para mais pessoas esse é o meu objetivo pessoal é isso dúvidas comentário já entrou já fez no seu site conhecia essa ferramenta é uma transformação de um audiobook é um audiobook então se inscreva no canal se você gostou da dica compartilhe com seus colegas que tem alguma dificuldade visual por causa de acidente doença e aí e aí editoriedade qualquer coisa assim perfeito pessoal obrigado e até o próximo vídeo e aí